Fala muito alto aqui, pessoal. Tá aqui mesmo. Isso. Vamos ver o que tem pra cá. Já vai. Vamos ver o que está. Vamos ver. Vamos ver. O que é que eu acho que eu não acredito aqui? O que é isso? 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 O que é que está acontecendo? Quase, quase, pulou um susto, deixou tanto ali dentro, deixa eu voltar aqui primeiro, explorada aqui, tem que ser assim ó, de extracador, parte por parte, é Gustavo, de boa, estão aqui tentando sobreviver, o que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Manda. Manda. Vem cá, à toa! E aí Guta com saudade do seu irmão aí, tá afastado, tá longe O que é o nosso forte, tá lá? Ai, KG, susto Não, foi uma boa Ufff, acho que tem mais um arrepento. Um arrepentorzinho, tem um baú aqui, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Será que foi por onde eu tinha vindo? Fiz uma nuia, uma limpeza. é o que vocês estão fazendo da vida não tem nada não tem nada pra jogar vamos ver deixa eu ver aqui o login aqui gente não tem nada já é muito legal 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 O que é isso? Vamos chamar a atenção um por um Vem cá Vem cá só você Tá ficando cada vez mais difícil Vamos 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 fazer isso Tem um capitão do canhão Ops Acontece Acontece Acho que semana que vem eu volto Vou no médico Aqui vamos na segunda E acho que volto na terça pro ônibus E na quarta pro coque Ah, eu fiz isso de novo Tá, eu tenho dado umão Umão, umão por que vai passar por tudo? Será que dá? Acho que dá. Tenta até aqui. E aí, ele caiu aqui? Como que sai daqui? Vamos sair daqui. Agora. Está tudo por lá. E o palco por aqui. E agora para encontrar as minhas alas. Pior que não é não. Pior que o Dark Souls não. Mais fácil. Já estou chegando ao mau tempo. Morri pela hora. Depois de 40 minutos. Vamos esperar. Vamos ver. Morri de besteira. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem um de cadastro. Vamos. Vamos ver. Cô... Um café... Ah... O que é isso? O que é isso? E aí E aí Bem lembra para que lado que eu morri E aí 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 seeds E aí E aí E aí Alan Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou correr de tela do outro lado, acho que é, correr ali. Acho que não tem mal, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem algum bichão ali, ó. Tem que sair correndo daqui agora para aquela outra caixinha. Então, vamos lá. 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 Ok... Ah... Can't get out of here. Pera aí pessoal, vou terminar por aqui Até mais